Meio-dia e seis, BG presta serviço. Feriado prolongado, a companhia de trânsito se prepara. Operação Independência, hein, Jéssica? Preocupação, acidentes de trânsito aumentou depois da reabertura de bares e restaurantes. O pessoal no Goró, a lei seca, excesso de álcool, consumo de bebidas alcoólicas. Não pode, hein, Jéssica Cruz? Ao contrário, a gente tem que se cuidar bastante. Utilização aí da mobilidade urbana e por aí. Vai ter esse cuidado permanente com relação ao trânsito, Jéssica? Vai sim, Sérgio. Olha, eu não sei se você e o pessoal de casa estão lembrados. Na segunda-feira, a gente falou sobre o último final de semana que teve bastante gente que foi vista alcoolizada conduzindo veículos. Mais de 20 condutores estavam nessa situação. E é por isso que agora, para esse final de semana, que tem um feriado, a atenção é ainda maior. Por isso que a gente vai conversar com o comandante da CPTRAN. Agora, Major Silveira, não é mais capitão. Major, essa operação, ela começa amanhã e vai até a segunda? Exato. Boa tarde a todos. A Polícia Militar, através da CPTRAN, que é o órgão de trânsito da nossa corporação, preocupada com o que aconteceu no último final de semana, onde os bares e restaurantes foram abertos e muitas pessoas foram às praias, enfrentamos engarrafamento de 10 a 12 quilômetros, criou a operação 7 de setembro. A gente espera também que nesse feriado muitas pessoas devam descer a região litorânea e, bem como aquelas que não aproveitam as praias, vão utilizar das saídas e entradas de aracajú. Por isso, reforçaremos, serão 30 policiais por dia, policiais que estarão nas suas folgas serão convocados para reforçar o policiamento neste período aí, com o principal objetivo de combater a criminalidade e coibir os condutores imprudentes. Lembrando que não tem só o álcool, existem outras infrações, inclusive, desde o início, desde o dia 1º de setembro, tem uma operação com relação ao licenciamento já rolando, né? Exatamente. A lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa postergou, do dia 1º de maio para 1º de setembro, o início da fiscalização do exercício 2020. Então, as placas de final 1 a 6 já estão sendo fiscalizadas, não só pela CPTRAN, mas por todas as blitz da Polícia Militar, dos agentes municipais e dos agentes federais, porque a lei é estadual, é em todo o estado de Sergipe, o início da fiscalização para aquelas pessoas que ainda não cumpriram o dever do licenciamento. Sérgio, eu estava conversando aqui com o Major Silveira, a gente estava falando desses acidentes que têm acontecido muitas colisões em postes. Isso causa um prejuízo para muita gente, para uma comunidade até, porque mês passado nós tivemos, inclusive, um caso que chamou bastante atenção, no Augusto Franco, que quatro postes foram atingidos e todo mundo ficou sem energia. Então, vamos reforçar esses cuidados, Major? Esse ano, em 2020, 19 postes já foram acertados por condutores, porque o poste está lá parado, é o condutor que acerta o poste. Sabemos que de cada 10 acidentes registrados, 9, o comportamento do condutor é o principal responsável. Quer seja uma desatenção por estar vendo o celular, quer seja por o veículo estar desalinhado, enfim, são vários os fatores que possam ocasionar isso. Inclusive, várias vidas foram perdidas. O último final de semana, uma colisão com poste tirou a vida de uma condutora. Então, cabe ao condutor entender que a responsabilidade dele ir e vir da sua casa é dele mesmo. Ele seja responsável e prudente, porque o trânsito não é só dele, e sim de todos. Para a gente finalizar, com relação à operação de 7 de setembro, vai ter reforço na equipe e mais policiais nas ruas? Isso. Como falamos, 30 policiais por dia, fiscalizando através do aplicativo do Denatran. Hoje, os policiais utilizam de aplicativo para consultar placas, veículos, bem como verificar a atual pendência do cidadão, se ele tem alguma pendência criminal em aberto ou até mesmo do veículo. E, nas faixas litorâneas, é proibida a circulação em Aracaju das 9 às 17. Teremos também o reforço policial para que o cidadão entenda que as faixas litorâneas devem ser utilizadas por crianças, idosas, aqueles que devem fazer atividade física, e não por veículos automotores. Major, muito obrigada pela participação. Então é isso. Sérgio, se for sair de casa nesse final de semana, com muita responsabilidade, no trânsito, principalmente. Verdade. E sempre assertivo o nosso prezado Major Silveira, sempre nos atendendo com muita tranquilidade, com muita objetividade. Obrigado também, Jéssica. E ainda ontem eu comentava sobre isso. Olha, nós temos a mobilidade urbana. Eu sou amigo da mobilidade urbana. Há três anos não tenho carro com tranquilidade. Eu bebo, não nego, pararei quando puder. Não, bebo, sempre bebo. Não tem problema nenhum. Adoro, adoro meu vinhozinho. Sou fã de vinho e por aí vai. Mas tenha juízo. Perceba isso. É fácil e você se livra de uma série de encrencas, um monte de problemas e ainda preserva vidas, inclusive a sua. Agora, rapidinho, eu tenho que pedir desculpas. Peço desculpas aqui à comunidade gatil. Peço desculpas a você, gato, a você, gatil, que eu falei sobre capai dá para o gato. Não dá, não. Gabriel Damasco me lembrou aqui, Serginho, faz o seguinte. Não, capai dá para o gato, o gato vai querer comer essa porcaria, joga logo no vado sanitário e dá descarga. Desculpa, gatos. Miau, miau. Meio dia e ontem.